Eu começo com uma denúncia grave de injúria racial que terminou com a prisão de um homem em Campos O caso aconteceu em um hotel da cidade No estado do Rio de Janeiro, esse crime alcançou mais de 30 mil denúncias Uma fala de cunho racista durante um discurso que fazia críticas a um vereador causou revolta e repercutiu nas redes sociais Eu só não te chamo de macaco porque você é branco Também somente por isso O carro de som fazia parte de um movimento em frente à Câmara de Vereadores de Campos dos Goitacazes, norte do Rio para reivindicar a votação da lei orçamentária anual que travava um impasse entre o poder legislativo e o executivo O caso foi numa cidade com números preocupantes do Disque Direitos Humanos O último relatório informa que os crimes de racismo correspondem a 31,8% das denúncias feitas ao Disque 100 desde a implementação no município em maio de 2022 Nós crescemos de 2022 com o Disque Direitos Humanos até o ano de 2023, 200 casos saindo de 211 média para 411 casos O caso mais recente aconteceu em um hotel da cidade Dois funcionários, uma garçonete e um segurança foram vítimas de injúria racial por um hóspede do Rio Grande do Sul O suspeito foi levado para a delegacia do centro e testemunhas confirmaram o fato O homem foi preso e conduzido para a casa de custódia Dalton Crespo de Castro Além da questão criminal, pode vir também indenizações cíveis que a pessoa pode requerer em juízo Em 2023, com a criação da Lei 14.532 houve a equiparação dos crimes de injúria racial e racismo A injúria é quando a pessoa utiliza de adjetivos pejorativos em relação à cor da pessoa que é diminuir a pessoa xingando-a fazendo adjetificações de cunha racial para poder diminuir aquela pessoa Já o racismo, você impede a pessoa de praticar algo que é de direito impede de entrar em um recinto em um local, seja público ou privado de exercer suas atividades por conta de sua cor ou etnia Hoje, o crime de injúria racial ele é impenhorável e imprescritível além da majoração de sua pena que passou a ser de dois a cinco anos além da multa De acordo com o levantamento do Grupo de Vulneráveis do Instituto de Segurança Pública do Rio Foram 32.559 casos de injúria no Estado do Rio em 2022 49,7% das vítimas são pardos e pretos A média é de 44 registros por dia nas delegacias do Estado A pessoa ao ligar para o Disco de Direitos Humanos logo de imediato ela vai ser acolhida a primeira acolhida com uma psicóloga e se caso necessidade o acompanhamento jurídico e com serviço social Olha, infelizmente em muitas pessoas não caiu a ficha que quando você comete a injúria racial ou racismo isso é crime, gente Aquela brincadeira de péssimo gosto do passado agora é crime e está levando muitas pessoas para a cadeia É preciso respeitar as pessoas independente da sua cor, credo ou seja, tem que respeitar o próximo somos todos iguais Aqueles que não se enquadrarem na realidade vai para a cadeia E aí E aí Obrigado.